Olá gente, tudo bem? Vamos para a nossa primeira aula, como prometido, eu fiz um vídeo aí no YouTube falando a respeito desse curso que eu lhe dar sobre o Photoshop, para que você venha a aprender a melhorar as suas fotos. Lembrando que uma foto, por si só, já deve ser boa na hora da captura. Na hora de você tirar, para que ela venha a ser uma foto de qualidade, porém o Photoshop ele vai te ajudar a você a melhorar o seu trabalho, a ficar melhor a sua foto. Tudo bem? Então vamos para o monitor. Muito bem, estamos começando a nossa primeira aula aqui no Photoshop. Eu estou usando o Photoshop CF5 e ele está aberto aqui na minha tela e eu vou te mostrar alguns exemplos. Hoje, hoje eu vou te mostrar como você ter uma qualidade melhor na sua foto. Como primeira aula, hoje eu vou te ensinar você a melhorar cor, temperatura, exposição, curvas e também a dar nitidez. Então, se você já está gostando dessa conversa, você que ama a fotografia, já dê o seu joinha, ative o sininho e se inscreva no canal. E vamos que vamos! Muito bem, já estou aqui com a foto aberta, é uma foto de um trabalho recente meu, se trata de uns 15 anos. E o que eu vou fazer aqui? A foto, ela já está bem, com bastante nitidez, com um tom de pele agradável, tem uma qualidade bem razoável, mas bacana. Porém, o que acontece? Eu vou aqui agora dar um pouco mais de tonalidade nessa cor, nessa pele. Eu vou colocar um efeitozinho, um efeito de tom de pele, para você ver como é que fica bacana. No final de tudo, você vai ver que vai ficar bem bacana, bem legal. Vai ficar uma foto que você pode colocar no Instagram, no Facebook, sem nenhum problema, sem ter nenhuma cerimônia. De postar uma foto. Então vamos lá. Primeiro passo, você vem aqui em imagem, ajustes. Primeiro ponto aqui, eu quero fazer aqui, eu vou em curvas. Chegando aqui em curvas, eu vou dar um pouquinho mais de luz. Vou abrir um pouquinho de luz mais assim para o fundo, para cair mais um pouco o fundo. Olha, o fundo está bem, um pouquinho mais só. Tenho muito cuidado para não exagerar. Eu venho em imagem novo, ajustes. Equilíbrio de cor e cores. Lembrando gente, que aqui eu estou fazendo de uma maneira bem prática, para que você venha entender, né? Como fazer passo a passo, sem ter dúvida. Porque existem muitos tutoriais aí sobre Photoshop e outros programas, mas as pessoas complica tanto que você acaba se perdendo, né? Então aqui estamos em cores, né? Equilíbrio de cores. Você vai em imagem, ajustes, equilíbrio de cores. E aí o que acontece, aqui eu vou dar um tomzinho um pouquinho mais do amarelo, para dar aquele efeito de foto, de capa, né? De revista. Então eu dei um pouquinho amarelo. O vermelho também, vou colocar um pouquinho mais de vermelho. Um pouquinho de tom meio que esverdeado, mas não muito. E aí eu vou dar um pouquinho, para que o verde não venha tomar conta, né? Um pouquinho mais de amarelo. Isso. Para mim está bom. Está ótimo. Agora, dou OK, né? Aí vou de novo para a imagem, né? Vou de novo em imagem. Ajustes. Brilho e contraste. Brilho e contraste. Eu vou tirar um pouquinho do brilho, bem pouquinho. Do brilho. Colocar um pouquinho mais de contraste. Para ficar uma cor mais... Eu gosto um pouquinho mais dura. Tem gente que gosta de ter as cores mais suaves, mais leves. Mas eu, particularmente, eu gosto de uma cor, assim, um pouquinho mais dura, né? Dou OK. Aí vou em imagem de novo. Exposição. Em exposição, o que acontece? Eu vou colocar um pouquinho de exposição, porque eu tirei o brilho, né? Agora eu vou pôr um pouco mais de exposição. Deixa eu ver. Aqui está ótimo. Vou diminuir um pouquinho, acho que foi muito. Vou colocar... 14 de exposição, né? 14 está bom. Está ótimo. E agora o que acontece? Agora eu quero, né? Na minha foto, um... Um pouco mais de nitidez. Lembrando que você tem que ter cuidado para não exagerar, né? Mas antes disso, eu vou entrar de novo em cores. Eu vou em imagem. Ajustes. Agora eu vou em equilíbrio de cores. Eu vou em mistura de canais. Olha só o que acontece. Mistura de canais. Eu vou mexer aqui no azul. Eu vou colocar um pouco menos de azul. Lembrando que menos aqui no Photoshop é mais, né? Como você tira um pouco... Como você vai para menos, ele vai para mais, porque está escurecendo, né? Um pouquinho só para não exagerar. 4 aqui está bom, está ótimo, né? De azul. E agora eu vou para o que todos esperam. Muita gente espera essa parte, porque tem gente que sonha com isso. Só que lembrando, né? Você tem que ter muito cuidado na hora de pôr nitidez na sua foto. Por quê? Porque nitidez demais estraga, né? Existe um provérbio que diz que tudo que é demais é ruim. Então, o que acontece? Você tem que tomar muito cuidado nessa hora de aplicar a nitidez, né? Mas fica bem bacana se você souber ter um controle aí. Fica bem legal. Porque vai dar mais ênfase para a sua foto. Então, gente, vamos lá. Aplicar agora a nitidez na foto, né? A gente já fez um processo aí de pôr de pele, né? Mexemos com brilho, contraste, curvas, exposições. Agora vamos para a nitidez na foto. Para aplicar nitidez, nós vamos aqui na camada, né? Converter em Objeto Inteligente. Você converteu a foto. Agora você vai em Filtro. Tornar nítido. Né? Máscara de nitidez. Aqui, eu vou deixar aqui mesmo porque eu já tinha feito já uma foto. Em 10, tá? Geralmente fica em 50, 60. Deixar em 10. O raio, também um pouco. Você pode aumentar ou diminuir, mas eu vou deixar em 1.5. Porque é o mais usado e que dá certo. Né? A luminância você pode aumentar ou diminuir, mas eu deixo sempre em 50. Porque eu já mexi nessa configuração. Né? Em 50%. E você dá o... Aplicando em OK. Dando... Aplicando em OK. Né? Clicando em OK. Você vem aqui, ó. É... Máscara de nitidez. Né? Nesse itemzinho de Eflicto Inteligente. Você clicou. Dois cliques, né? Dois cliques. Você vem aqui, ó. Em cima do item normal. Você vai abrir. E vai pôr luz linear. Luz linear. Aí você vem aqui na porcentagem, tá 100%, né? Você clica. Você vai diminuir de acordo com o teu gosto. Vai diminuindo. Diminuindo. É a que tá em 12%. Eu vou colocar... Dez. 14%. 14% não. Vou colocar em 13%. 13%. Tá bem intensivo já, né? Coisa que eu falo, tomar cuidado com a nitidez. Mas pra você ver real, como se aplica, né? Você pode pôr um pouquinho menos. Mas eu vou deixar com 14. Com 13. 13% a nitidez. Para que você venha... É... Entender aqui, né? O... A mudança da foto. Aí você clica em OK. Clicou em OK. Agora eu vou salvar essa foto, né? Vou salvar em JPEG. Eu vou colocar um nome aqui pra que venha localizar ela, né? Nitidez. Foto. 15 anos. Nitidez. Você vem aqui. Um dos formatos, né? De salvar. JPEG. E põe... Salvar. É... Lembrando que você tem que ver pra onde tá indo, né? Vou pôr aí em minhas... Imagens, né? E vai... Salvar... A foto, né? Aqui você põe no máximo. Colocou no máximo? Você dá um OK. Tem... Ali... E vai. E vai. E vai. E vai. E vai. E vai.